Música Fala galera, hoje nós estamos exatamente na areia no caso agora né Mas estamos em Algez para mais um passeio, para mais uma volta Hoje temos um caminho diferente Eu vou unir o útil ao agradável O útil que é entreter vocês E o agradável que é entrar nesse mar maravilhoso Não vai ser aqui porque eu sei que tem praias maravilhosas Continuando, seguindo até Cascais Nós estamos aqui em Algez, aqui atrás dá para ver que tem um porto Não sei como é que é, onde guarda os barcos, eu não tenho ideia Atrás, está cheio de veleiros Olha que legal cara Olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, olha só Inclusive está saindo um dali agora, aquele prédio eu não faço ideia do que é Mas onde eu estou aqui precisamente é onde acontece o festival Nossa Live É um dos maiores festivais de Portugal de música eletrônica Inclusive estou querendo muito ir Mas está ouço Mas é isso aí, para de enrolação E vamos pedalar Simbora É pelo que vocês estão vendo aí O único lado negativo nessa rota que eu estou fazendo É justamente ter que disputar o espaço com os pedestres Com os trotineiros Quem está andando de patinete Então acaba indo mais lento Até bom que é parecia a paisagem E até bom que é parecia a paisagem E enfim, uma praia linda, maravilhosa Não é igual aquela que eu te mostrei Quando a gente iniciou o vídeo Essa praia é... não faço ideia Vamos desculpar, eu não faço ideia Eu sei que é praia e é mar e é água salgada E tem ondas E gente, um biquíno E é a partir desse ponto Que as coisas começam a ficar inseguras No que diz respeito aos ciclistas Por acaso, olha ali na frente Daquele cara Tem que disputar o espaço Junto com os carros E a rodovia, essa nacional 5 Se eu não me engano Opa, opa, opa Pera, pera Vim do futuro pra avisar que não é na nacional 5 É na nacional 6 Pode continuar Ela é muito movimentada Né? E assim É uma insegurança Completa E a partir daqui Ou Eu vou Costurando aqui Em cima da calçada Ou Eu me arrisco A entrar no meio do trânsito Claro que pra Poder tá andando de bicicleta No meio do trânsito Você tem que tá devidamente Sinalizado E com equipamentos de segurança Hoje Eu estou sem capacete Porque eu esqueci o meu em casa Sim, eu só não esqueci a cabeça Porque ela tá grudada no corpo Mas Além disso Você tem que tá Com luz traseira Que é uma luz intermitente Daquelas Vermelhas Que é pra mostrar Que você tá em movimento E aquela ali É a sua traseira E uma luz na frente Que geralmente É usada em vias De duas faixas Mas Você tem que tá Devidamente protegido Porque caso aconteça alguma coisa Você tem que ter em conta Que a sua vida Ela tá em risco Você não tem Uma ferragem Não tem Não tem um Protetor Não tem um vidro Nada que vai te proteger Quando você cair Seu corpo vai ser Projetado pra frente E sabe-se lá Adeus O que acontece Olha só Onde eu tenho que passar Porque Não há Não há ciclovia Tá difícil aqui Porque o espaço É realmente Muito pequeno Vou ter que parar aqui agora E ver o que eu vou fazer E A minha última opção É ir pro meio do trânsito Mas logo à frente Sei que tem mais uma praia Lindíssima Que não vai ser a que eu vou entrar Eu ainda não sei em qual eu vou entrar Mas é na hora que apertar o calor Eu vou lá e dar um banho Tomar um banhozinho de mar Até porque tá geladaça a água Mas é o fulcro no rabo Que não deixa né Ver os outros entrando Que é entrar também Não deixar de enrolação Bora pra dar lá né É bom 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 É bueno É bueno Estado Componete O caro É bueno 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 eu sei que eu tenho que continuar a rota mas tem lugares que assim não tem muita gente mas são lindos olha isso mata logo aqui se eu atravessar um cadiquinho mais eu chego no brasil meia hora de fazer nada acho que a gente chega lá quase que a gente leva um banho agora diz ele para frente tem um senhor descansando e tem a praia porém eu não vou continuar para lá porque a minha bike tá aqui e tem muito chão pela frente tem muita praia bonita pela frente e vamos pedalar porque é esse o objetivo de hoje não é fica quer dizer é também né que a gente não é trouxa deus fez a gente ver e a gente eu já tô lá no pé na areia é um perigo opa 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 esse vídeo teve que ser dividido em duas partes a segunda parte vai sair no canal no próximo sábado as ao meio-dia do brasil e às três horas da tarde daqui de lisboa ou de portugal e se você ainda não é inscrito no canal que cerca de 90 por cento das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos é só clicar no botão que aparece aqui embaixo é só rolar um pouquinho e vai dar lá inscrever-se aqui você clica e ativa o sininho para que esse sininho que é próximo sábado ou para os próximos vídeos você ser notificado tanto no seu telemóvel ou no seu e-mail e não se esqueça de deixar o seu like e aqui embaixo um comentário exatamente um comentário que ele é muito importante para mim para estar sabendo que vocês estão achando do vídeo e você pode também sugerir a próxima rota que nós podemos estar fazendo essa rota que nós fizemos agora nacional 6 foi indicada por um dos nossos inscritos e cara surpreendeu no próximo sábado você vai ver o final desse vídeo que está espetacular terminando essa rota ou digamos que eu não aguentei mas isso você vai ficar sabendo só no próximo vídeo e como eu disse sai ao meio-dia do brasil e às três horas de portugal e eu espero vocês tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí